E nesta semana especial pelo Dia das Mães, a nossa repórter Michele Ferreira colheu alguns testemunhos de filhos, declarando o seu bonito amor para com as suas mães. Vamos acompanhar. Meu nome é Rafael, nós viemos de Jundiaí e nós estamos aqui para agradecer todas as graças concedidas nesse último ano, por tudo que Nossa Senhora intercedeu por nós, principalmente a minha mãe aqui que enfrentou um problema de saúde no final desse ano e graças a Deus já está tudo resolvido, ela está recuperada, curada. É a primeira vez aqui da minha avó aqui em Aparecida. Ela se chama inclusive Aparecida por causa de Nossa Senhora, que ela nasceu no dia 13 de outubro. E eu queria muito trazê-la aqui, ela queria vir também já há algum tempo depois da cirurgia da minha mãe. E a Dona Vânia, a Dona Anaí e para mim é Aparecida Anaí, o nome dela. E para mim é uma emoção muito grande estar aqui com as duas, porque sempre foram toda referência para mim de carinho, de compreensão, de apoio nos momentos difíceis, nos momentos complicados. Eu acho que se não fosse por elas aqui, eu não sei o que seria de mim. E para mim eu cheguei aqui... E a gente não sabe o que seria da gente sem ele, né? Chegando aqui, já vendo a imagem do lado delas, para mim já foi um momento muito emocionante. E com certeza eu tenho fé que vou trazê-las aqui muito mais vezes. Mãe é tudo, tudo que a gente quer na vida, que a gente precisa, sempre pertinho da gente. É uma dádiva. Ela vai fazer 90 anos, né? E é tudo para a gente. Não tenho palavras. É o grande esteio da nossa família. E é o grande esteio da nossa família.